Olá e seja muito bem-vindo, eu sou Aki, vamos para mais um episódio de Motorsport Manager Eu continuo falando de Motorsport Manager Hoje um episódio especial, porque ele está sendo transmitido no canal também, ao vivo, tá? Então, existe uma galera que já assistiu esse episódio enquanto você está aí assistindo Existe outra galera que está acompanhando no YouTube quando o episódio sair mais tarde Então vamos lá galera, nós tínhamos parados aqui para viajar para Munique Vamos lá, eu acho que os carros já estão configurados, mas por via das dúvidas Vamos fazer a configuração de encaixe de peça aqui, porque eu não tenho certeza, tá bom? Na verdade, deixa eu analisar isso Existe uma galera pedindo para que eu desse as melhores peças para o Rodrigues Por que eu não vou fazer isso, tá? O Rodrigues é o melhor corredor, entre ele e a Amanda ele está se saindo melhor Até agora, pelo menos, ele se mostrou com um desempenho acima, superior ao da Amanda Por que eu não dou as melhores peças para ele? A Amanda, ela está em primeiro lugar no campeonato Então, o meu objetivo é que ela sempre chegue o mais longe possível, tá? Chegue nas primeiras posições sempre, porque eu quero ganhar o campeonato com ela Tudo bem? O Rafael Rodrigues, ele entrou no meio do campeonato, então a pontuação dele ainda está lá embaixo A chance dele chegar em primeiro é um pouquinho mais difícil Então, por enquanto, nós vamos dar as segundas peças para ele E as primeiras peças nós vamos continuar entregando para a Amanda Ok? Essa é a minha estratégia, galera Vamos lá... Eu acho que está tudo certo Acho que está tudo certo Aqui... Primeiro para você e o segundo para ele, ok? Aqui a mesma coisa E aqui primeiro para ela e segundo para o Rafael também Ok! Vamos viajar, isso aqui está certo O caixa de peças está extraordinariamente ok O patrocinador que eu quero levar Eu quero levar esse de 880 mil aqui Definitivamente, segundo ou superior Vamos tentar tirar um segundo aqui Um bom bônus E é isso aí! Let's do it! Let's do it! Grande prêmio de onde mesmo? De Munique? Sensação que a gente já tinha corrido em Munique, não? Não foi em Munique que a gente tinha corrido? Acho que o Aka nem chegou a ver no corredor Que uma vez eu recomendei para ele Que era o Dean Pot What? Nem chegou a ver o corredor Não, eu não vi o corredor mesmo Não sei do que você está falando, meu amigo Gabrielson Sorry! Ok! Vamos para o treino Tentar calibrar da melhor maneira possível o carro dos dois aqui Essa é uma pista? Confesso que eu não molhei o jeito que era a pista Então vamos lá Aqui dá para ter uma ideia Tem várias retas, na verdade, né? Então, se tem várias retas É melhor que o Downforce esteja maior, né? Quanto mais baixo o Downforce Quer dizer que nós temos mais retas Então, ok Eu vou o Downforce para cá A direção Se não me engano Subesterço É quando você tem curvas mais abertas, né? Eu tenho com certeza que sim Por favor, me corrijam se eu estiver enganado E também aqui nós vamos com velocidade máxima Eu acho que a gente vai com uma configuração mais ou menos assim, né? E essa é uma... Mais ou menos a configuração que tem que ser E deixa o pneu do carro desse jeito mesmo Suspensão Eu acho que isso aqui está bacana Para começar com a Amanda aqui Paca, você está no chat de voz Eu sei que eu estou no chat de voz do Discord, tá? Pode ficar tranquilo O meu... Quando eu começo um stream O meu... O meu OBS Ele acaba me colocando lá automaticamente Vamos sair com o pneu médio aqui Eu quero fazer conhecimento com os dois pneus E provavelmente como ela vai largar mais atrás Talvez a gente até comece com o pneu médio com ela mesmo I don't know Tenho que pensar um pouquinho O pneu médio é 11 Essa aqui é 9 voltas Mas o pneu médio pode durar até 13 Eu não sei A gente vai pensar Qual que vai ser a estratégia aqui para ela Nessa... Nessa pista depois Ok? Vamos continuar E a configuração do Rafael A gente vai com uma configuração bem parecida aqui Tentar até aumentar um pouquinho mais a velocidade máxima dele Ok? A direção é um pouquinho mais para cá mesmo Talvez até mais Mais aberto Ok? E nós vamos brincar no limite da velocidade máxima ali Maybe Perfeito Vamos com a configuração assim E vamos ver o respaldo que ele vai dar para a gente O pneu que ele vai largar vai ser um pneu macio Porque ele vai largar mais à frente Perfeito? Ok? Let's go Vamos para o nosso treino, galera Vamos acelerar aqui no treino Começa com tudo no médio Acho que não vale muito a pena Ops! Esqueci de pausar Acho que não vale muito a pena começar tudo no médio Porque... Analisando a pista Você sabe mais ou menos o que vai acontecer Então eu sei que o downforce, por exemplo, não vai ser alto Não tem como Porque são várias retas Tá? Então... Acho que não vale a pena Vamos sair para uma volta apenas E a escolha do pneu vai ser essa aí mesmo Pode ir, Amanda Isso aí Se ela começar a reclamar muito A gente segura... Eu mandei a Amanda ou... Eu mandei o Rodrigo, na verdade Agora é agora Ok Cinco segundos Eu mando a Amanda agora Perfeito Pode ir Isso aí Vamos acompanhar o Rodrigo aqui Se eles começarem a reclamar muito Eu não vou esperar eles darem a volta Eu vou chamar eles para... Para... Para o box Para eu fazer a configuração Direito deles Ver o que ele vai falar aqui O Rodrigo parece estar bem, né? A configuração dele parece estar bacana Ele está... Está atacando bem aqui Deixa eu tentar esquentar um pouquinho mais o pneu dele Eu vou fazer a mesma coisa para a Amanda aqui Ver o que vai acontecer O carro da Amanda aparentemente não está bom de novo Ou o Rodrigo é um piloto muito melhor I don't know Podemos endurecer a direção? Ok Então eu errei a direção, tá? Eu errei a direção A direção deveria ser para o outro lado Deveria ter chamado ele De qualquer forma A Amanda Eu vou trazer de volta Amanda, venha de volta Porque eu quero ver como é que foi Muito ruim, muito ruim Holy crap Holy crap Tá bom, vamos lá Downforce não está bom Então downforce tem que ser mais alto mesmo Para essa corrida Meu Deus do céu Foi bem ruim Eu downforce um pouco mais para cá então Ok A direção estava ok Mas talvez ela tenha que ser mais para o lado sobresteço mesmo Perfeito E o balanço de velocidade Que estava em velocidade máxima também Ela não gostou Vamos trazer para cá Para... Para esse balanço aqui Ok Série 1 Vamos com... Sai com o pneu macio Aliás Pode sair com o mesmo pneu Ok Ainda bem que a gente ia molhar de volta Viu galera Então a gente ia ter uma péssima configuração aqui de novo Isso que dá Eu não estou conseguindo... Boa Rafael Eu não estou conseguindo Olhar minhas anotações E o que é melhor para... 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 Curvas Curvas curtas Curvas longas Sobre esterço Não, alguma coisa assim Acho que estamos sendo muito agressivos com os ângulos das asas Ok A gente arruma isso Poderia te chamar de volta também, né? Quer saber? Vamos te chamar de volta Não precisa completar não Ok Muito ruim Ruim, muito ruim Yeeey Vamos lá E aí? 39% Tu, 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 tu É, eu errei feio no downforce, né galera? Errei feio no downforce Vamos para esse lado aqui A direção aqui está ruim Então talvez a direção tenha que ser mais ou menos aqui mesmo Coisa nesse lugar E o balanço de velocidade A gente vai para mais aceleração aqui Vamos numa configuração mais ou menos assim também Pneu a gente pode utilizar até esse mesmo pneu Né? Ok Você pode ser mais agressiva A Amanda não reportou nada, né? A Amanda não reportou nada ainda Amanda, 86% Eu confesso que eu não sei Acho que ela é essa aqui, né? É, a sexta O sétimo está caindo Na verdade, venha de volta E vamos tentar configurar seu carro de novo Ok Excelente, ideal, ideal Perfeito Muito melhor, né galera? Muito melhor 90% 90% já é muito bom Isso aqui foi um excelente Eu vou trazer um pouquinho mais o downforce para o outro lado Vamos ver se a gente sai do excelente Vai para um excelente extraordinário Isso aqui foi ideal Eu vou trazer um pouquinho para o outro lado ainda Isso aqui também foi ideal Acho que ali está bom Talvez eu Faça isso Pronto Ok, vou ser Se eu voltar Não Vamos assim Vamos modificar um pouquinho a configuração Vamos deixar ela fazer a volta Com o pneu soft agora Perfeito E aí meu querido Como é que está você? Volta pois o pit stop Ok Tenho 6 minutos ainda É, eu vou trazer você de volta Até porque sua estratégia está média Quem não é agressivo Você pode ser agressivo Os ajustes do downforce estão ótimos Bom trabalho de configuração Perfeito É, não é por nada não Mas os dois bateram aqui Vocês viram isso Excelente direção Holy crap Holy crap Olha a configuração que nós conseguimos 96% 96% é ótimo galera Vamos trazer isso aqui um pouquinho para cá Um pouquinho para cá só Perfeito Isso aqui eu quero mais aqui Ele está excelente Isso aqui eu vou ter que trazer um pouquinho para cá Eu trago um pouquinho Outro lado E daí eu ajusto assim Ficou muito né Ficou muito Vamos ajustar isso aqui diferente então Você vem Crap Eu coloquei para o lado errado Para cá Não, ainda ficou muito Oh crap Vamos lá Só regular de novo Vou trazer isso aqui Não dá para mexer aqui Dá para mexer aqui talvez Pago um pouquinho para cá E aí eu ajusto aqui Perfeito Algo assim mesmo Vamos com isso aqui Eu vou mudar um pouquinho Ah, eu esqueci de mexer o downforce Downforce poderia ser um pouquinho mais para cá também né Vem chutando que é ali Ok Vamos com a configuração assim Vamos ver se a gente melhora esses dois excelentes I don't know I don't know Vamos lá E agora você vai com a sua série Você vai com um outro pneu Troca os pneus também E manda ver Rodrigues Amanda, como é que está? Será? Já vamos sair aquecendo os pneus ali o máximo Queimando o máximo de combustível E tentar fazer uma boa volta já Amanda, como é que está a Chris aí? Ela não está falando nada né Regulação de corrida Conhecimento bacana Bacana Isso não me engano dá mais 10% de Downforce parece que está correto Correto não é o suficiente Queremos mais Eu escutei o barulho de novo de uma inscrição Mas não está aparecendo ali para mim Que coisa Vamos ver a Amanda fazer a volta dela Se ela vai bem aqui Mas parece que está certas aqui Perfeito Ok Vamos lá Amanda Voltando do pit stop Terceiro lugar para ela só Ok Terceiro já é bom né Terceiro já é ok Ainda dá para ir mais uma volta com ela talvez Ainda dá para ir mais uma volta A missão está incrível Bacana Missão incrível É muito bom Nosso amigo Rodrigo ali também está mandando ver Rafael Rodrigues Foi para terceiro Passou a Amanda Tempo melhor que a da Amanda Ok Vamos lá Então o Downforce foi ideal A direção foi Foi ok né Vamos ver qual o problema aqui da direção A gente estava ideal Nós chegamos com o Downforce excelente Nós chegamos com a aceleração excelente Mas a direção ainda não está bacana O que eu mudei da direção Mudei daqui Para cá Ela continuou no ideal Daqui Para cá Tá Eu vou trazer o balanço um pouquinho mais para o outro lado Na verdade eu acho que eu vou mexer até aqui Virgular isso aqui um pouquinho mais E talvez isso aqui um pouquinho mais para lá Perfeito Eu vou com alguma coisa assim É Vamos com alguma coisa assim Para tentar chegar no excelente aqui roxinho E chegar isso aqui pelo menos no excelente também Amanda é isso aí Pode ir O pneu você pode usar o outro E vamos com mais uma volta para você Tá bom Vamos lá Isso aí Vá Isso aí Tá certo Ok Vou continuar acompanhando Parece que estamos em um número de luz bem configurada Bom trabalho rapaz Vamos acompanhar o Rodrigues aqui Pena que ainda nós não tivemos uma Uma boa colocação aqui Ok Vamos lá Ah Rodrigues Manda ver cara A direção está perfeita Bacana Ok Conseguimos um excelente roxo aqui Ideal no balanço de velocidade Excelente aqui Acho que essa configuração foi um pouquinho pior né Consegui te mandar de novo Não Oh crap Tá bom Vamos ver se a Amanda vai Vai mandar bem Ah ela já terminou Ela está tendo que voltar para o pit stop já Ok E aí Downforce foi excelente Balanço de velocidade foi excelente Mas a direção ficou pior Tá vendo Então a direção tem que ser um pouquinho mais para o outro lado Talvez Ok Bacana Temos boas configurações Acho que vai dar para fazer uma boa corrida aqui galera Caramba Pegou um motor laranja Épico já Muita coisa isso Perfeito Terceiro e quarto lugar Não é ruim Não é ruim Dragon Team Que vocês percam Na verdade estou apostando nisso Que coisa Performance impressionante Jean Frank Garuda Perfeito Os dinheiros devem estar fazendo um bom trabalho Com a configuração da Amanda Porque o ritmo estava mesmo impressionante Ok That's it Vamos para a nossa corrida Vamos ver quais são as boas configurações aqui Primeiro vamos pegar nossas Essas coisas aqui Pneus duros desgastam mais lentamente Opa Mas pneus duros né Eu estou com pneus macios Não pneus duros Não adianta Ok Você Você tem condição do carro piorar mais lentamente Mas eu prefiro desempenho 10% a mais desempenho é muita coisa Ok Vamos com a configuração do carro Primeiro vamos com a Amanda aqui Nós conseguimos 91 E aqui nós fomos para ok Daqui eu mudei para cá Daqui eu mudei para cá E continuo nesse excelente Verdinho Então o que eu vou fazer Eu vou partir dessa configuração Configuração melhor aqui E na direção Eu vou trazer ela um pouquinho Para o outro lado Trazer ela um pouquinho Para cá talvez Espera Essa configuração ela está saindo aqui E a direção eu quero trazer um pouquinho Para o outro lado Perfeito E aí eu vou subir Ela um pouco Porque ela está muito para o outro lado também Você Mesmo trazendo para lá Aqui Aqui Tá Vamos lá Direção que é ali para o outro lado Aqui mais ou menos E quer saber O balanço de velocidade Maybe ali mesmo E não né Perfeito E aqui é o jeito de ir Tá Dá um força Tá bacana A direção tá bacana Tá tudo bacana aqui Com ela Nós vamos fazer uma estratégia diferente Vamos ver se vai chover Não vai chover Não tem água na pista Aparentemente não vai chover Então esse pneu aqui Ele dura 11 voltas Quanto de combustível Nós podemos colocar? 6 A gente pode ficar com 5 voltas Então não vale a pena 5 voltas a gente pode ir com um pneu Um pneu macio E Se bem que a gente pode ir tentando economizar Mas são 5 voltas Até 6 voltas Esse pneu dura Crap 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 Vamos com um pneu macio aqui para ela mesmo Pneu macio não Pneu médio E A gente vai sair com combustível No máximo 6 de combustível aqui Tá bacana E a gente vai tentar Manter um desgaste Pneu Combustível Bacana ali Ok Ahm Eu só tenho certeza disso Isso aqui dura pelo menos 5 voltas Isso aqui vai durar 6, 7 voltas Nós temos combustível para 6 voltas Não dá para colocar mais que isso Cara Eu vou sair com um pneu macio Não vale a pena Não vale a pena Vale a pena Ok O pneu macio Ele é bem mais veloz que o outro Então definitivamente não vale a pena Já o nosso amigo Ops Você tá certo Já fiz a configuração Já fiz a configuração Vê o nosso amigo Rodrigues Que foi para Ser uma excelente Ah Eu só piorei Então aqui Joguei isso aqui para cá E joguei Isso aqui para cá Isso aqui não melhorou Continuou no excelente Esse aqui Na verdade até piorou Então O que eu vou fazer Eu vou trazer o downforce Um pouquinho para o outro lado E eu acho que essa configuração aqui Vai ser uma configuração melhor Que 96% Mas a gente pode sair com 96% também 96% é uma configuração Extraordinária Vai sair com pneus Macios para você E com você Eu vou colocar um pouquinho menos De combustível Não Na verdade com você Eu vou sair com 6 As 6 voltas de combustível Mas eu vou queimar combustível Vou ser agressivo com ele O tempo todo Tá Ok Vamos lá Continuar Essa A estratégia de piloto Então da Amanda Ela vai Inicialmente tentar Dar uma aquecida nos pneus Depois vai segurar E a estratégia de gasto de gasolina Vai ser em médio E Talvez a gente até Traga para Para baixo depois Já o nosso amigo Rafael Rodrigues Ele vai ser agressivo Em todos os pontos Tudo bem De qualquer forma galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui E nós vamos para a nossa corrida No próximo episódio Tudo bem Meu nome é Waka Espero que vocês tenham curtido Esse episódio E também espero vê-los No próximo episódio Motorsport Manager Até mais Tchau tchau